Seja bem-vindo à série Pintou Dúvida? A Tigre Resolve. Eu sou Fernando Freitas e esse é o primeiro episódio. Nesse vídeo aqui eu vou te falar como transformar, como deixar com o ar muito mais moderno sua cozinha, seu banheiro, até mesmo sua área de serviço sem quebradeira. E como que a gente vai fazer isso? Pintando os azulejos. A gente vai transformar isso daqui... Nisso daqui. Legal, né? Você só tem que seguir um passo a passo, tomar alguns cuidados bem específicos que vai dar tudo certo, beleza? Então, bora lá pro vídeo? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber pra poder pintar esses azulejos é escolher a tinta certa, tá? Nesse caso aqui a gente vai usar uma tinta epóxi base água. No mercado tem de diversas marcas aí, tá? Você pode escolher, mas qualquer uma delas seja uma marca bacana vai resolver o seu problema, tá? Depois de você ter escolhido a tinta certa, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é você limpar todo esse azulejo, tá? Limpar toda a superfície, fazer uma limpeza bem legal pra tirar todo tipo de resíduo de sujeira, de gordura, de óleo. Qualquer coisa que esteja preso aqui, a gente tem que tirar, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com detergente neutro, tá? E usando uma buchinha dessas normais, essas buchinhas de pia. E é legal que você use o lado verde dela, tá? Pra que seja um pouco mais abrasivo, tá? Que chegue mesmo e arranque tudo, tá? Então, o primeiro passo é a gente vai limpar, lavar todas essas paredes aqui e esperar secar, tá? Depois de seco, eu vou te mostrar como que a gente começa o processo aqui. Ó, então beleza. O azulejo já tá perfeitamente limpinho, já tá seco. Esperei secar, tá? Tem que esperar secar, já tá sequinho já. E agora, antes da gente começar a fazer o desenho geométrico em si, a primeira coisa que eu vou fazer é pintar o azulejo inteiro de branco, tá? A parte vai passar branco em tudo, tá? O processo convencional, né? Pra poder pintar isso aqui seria primeiro pintar no rejunte, pra depois a gente vir pintando o resto, né? Só que nesse caso aqui, ó, como o rejunte tá bem baixinho, não tá tão profundo assim, eu vou usar aqui, primeiro, eu vou usar essa trincha da Tigre aqui, tá? É referência 101. Ela é uma seda sintética, corte em ângulo, muito, muito boa, muito legal. Eu vou usar ela principalmente nos cantos, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Como essa tinta, o esmalte base água, ele tem um acabamento acetinado, o interessante é que a gente já venha fazendo os recortes e pintando logo em seguida, fazendo aquele processo que a gente chama de pintura úmido sobre úmido. Como assim? Eu não vou esperar deixar a tinta do recorte secar completamente pra depois vir pintando por cima, tá? Você até pode fazer primeiro o recorte em tudo, depois vir rolando. A única coisa que pode acontecer é ficar uma pequena manchinha no recorte, manchar um pouco ali, tá? Mas como a gente tá fazendo aqui de uma maneira mais rápida e quero que fique um resultado realmente profissional, o que eu vou fazer? Eu vou vir recortando com essa trincha aqui, beleza? E aí, depois, o que eu vou fazer? E aí, eu vou vir enchendo a parede, né? E aí, eu vou usar esse rolo aqui anti-respingo econômico da Tigre, tá? E por que eu vou usar esse rolo aqui de primeira? Porque, olha só, ele tem aqui uma altura da lã dele, é de 9 milímetros, que ele entre dentro desses rejuntezinhos aqui, ó, tá vendo? Ele vai entrar lá dentro desses rejuntes e aí eu vou ter uma produtividade maior. Eu vou vir rolando, enchendo a parede que a gente fala, né? Eu vou enchendo a parede com esse rolo aqui, ele já vai entrar dentro do rejunte, então eu não vou precisar vir pintar aqui, ó, como eu tô mostrando aqui, um rejunte por um, né? Não vou precisar fazer esse trabalho aqui, né? Aqui, ó, se vocês verem, ó, toda a moral é forçar o rolo um pouco mais pra que a tinta entre dentro do rejunte, tá? Ó, eu vou forçando ela lá dentro pra que entre dentro do rejunte, mas é importante, lembrando aqui, ó, eu passo ele forçando pra entrar, quando ele passa ele forçando, assim, ó, a tinta não vai ficar legal, o acabamento não vai ficar bacana, tá? Então, e aí depois eu tenho que voltar dando a penteada geral na tinta pra que ela fique mais uniforme na parede, tá? Aqui, ó, e depois que a primeira demão secou, se por acaso, é, ficou algum espaço no rejunte falhado, o que você vai fazer? Você vem com a trincha, né, com a trincha, a mesma trincha que a gente tá usando aqui, ó, essa trincha aqui, 101, né, eu vou passar aqui, né, com a trincha, lá dentro, aí eu vou garantir que dessa vez vai ficar perfeito, beleza? Só que, olha só, eu não vou deixar ficar seco desse jeito porque eu não quero que fique mostrando as marcas da trincha, tá? Então eu pego o rolinho de espuma, tá? Esse rolinho de 15 centímetros aqui e passo de leve aqui por cima, ó, só pra tirar a marca da trincha, beleza? Porque eu só quero que a tinta fica lá dentro do rejunte, tá? É, aqui, ó, passa aqui assim, ó, algum lugar que você acha que ficou meio falhado, que o rolo com a lã mais alta não entrou muito bem, vem, passa com a trincha e vem depois tirando a marca da trincha com o rolinho de espuma, tá? Esse processo, na minha opinião, é bem mais rápido do que vir primeiro com a trincha, passar em todos os rejuntos pra depois rolar a tinta, beleza? E aí esse processo aqui agora eu tenho que rolar, dependendo da cor do azulejo que você tiver aí, mas no total, né, de duas a três demãos da tinta pra poder cobrir e aí depois que estiver coberto a gente vem pra fazer o desenho. Vamos lá? E olha só, nossa parede já tá branquinha. Já transformou bastante, né, daquele azulejo antigo com parência de encardido pra uma superfície branquinha, novinha. Mas a gente vai deixar isso aqui ainda mais interessante, tá? A gente vai fazer agora um desenho geométrico na parede. E aí que você pode deixar a sua criatividade aí e fazer o que você quiser, tá? De novo a gente vai aplicar uma tinta epóxi base água por cima da branca, só que dessa vez a gente vai usar na cor azul, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar padrões, né? Um padrão que é basicamente triângulos azuis, tá? Caso você queira também buscar aí inspirações, né, de padrões de desenhos, tem sites muito bons como o Pinterest, né, que foi o site que eu peguei a referência pra poder fazer esse desenho que eu vou fazer aqui. Mas eu resolvi fazer basicamente da minha cabeça, tá? Qual que é o padrão que eu vou seguir aqui? Eu vou basicamente pegar cada cerâmica, uma metade dela vai ser branca e a outra metade vai ser azul pegando nessa diagonal aqui, beleza? E aí, cara, eu vou realmente ir aí de acordo com o meu coração mandar, tá? A primeira dica em relação à colocação da fita crepe que eu quero dar pra você aqui, ó. Colocar a fita crepe no lugar que você quer pôr, aperta a pontinha dela aqui, ó, com o dedo, tá? Pra que não vaze tinta por debaixo da fita, beleza? E aqui é interessante, ó, a gente apertar também aqui a fita nos lugares que ela encontra no rejunte, tá? E apertar bem apertadinho aqui. Olha aqui, ó, quando você for colocar a fita é bom você reparar em alguns detalhes também, ó. Vamos supor, eu quero que o desenho triângulo azul fique aqui, ó, desse lado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu divido a cerâmica aqui numa diagonal, né? Numa linha imaginária e a linha tá aqui. O azul vai ficar pra cá. Então eu tenho que colocar a fita do lado de cá da cerâmica, certo? Então eu pego dessa diagonal e pego nessa outra diagonal aqui. Lembre-se sempre disso aqui em mente, tá? O azul fica aqui, o azul fica aqui, então a sua fita tem que ficar pro lado de cá, tá? E aí nesse caso aqui, ó, eu vou querer fazer como se fosse uma linha azul aqui. Então eu vou pegar, ó, o azul vai ficar nesse lado de dentro, então eu vou colocar a fita pro lado de fora. Nesse caso específico desse desenho, eu quero como se fosse uma seta, tá? Então aqui, ó, coisas importantes a se fazer, tá? Eu vou pegar aqui e vou cortar essa pontinha aqui pra ficar bem certinho, tá? E aí, ó, quando eu for colocar ela pra cima, quer ver? Eu vou ter, vai sobrar um excesso e aí a gente pode cortar esse excessozinho aqui com estilete, com alguma coisa, beleza? Então, deixa eu colocar mais desenhos aqui e depois a gente volta pra aplicar a tinta. Aqui, ó, basicamente, terminei de passar a fita aqui. Inclusive, quero pontuar duas coisas, tá? Primeira coisa, quando você tá passando a fita aqui pela primeira vez, dependendo do desenho que você for fazer, tá? Uma fita vai interferir em outra coisa. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, eu passei a fita aqui. Se eu quiser fazer um desenho nessa cerâmica específica, eu não consigo por causa da fita que tá passando em cima dela aqui. Então, caso você queira fazer um desenho mais complexo e tal, pode ser, ou com mais de uma cor, né? Pode ser que você precise fazer esse processo de fitar mais de uma vez, tá? Então, é só ter um pouquinho de paciência e não tem problema, não. E a outra coisa, se você quiser um desenho mais bonito, eu te aconselho que pegue uma folha, se programe, né? Faça um desenho lá antes de trazer pra parede, tá? Nesse caso aqui, eu lancei direto na parede e aí vamos ver como é que ficou. E agora, vamos de fato começar a pintar. E pra pintar essa parede aqui, o que que eu vou usar? Eu vou usar esse rolinho da Tigre aqui, de 5 centímetros de espuma, tá vendo? Ele é excelente pra esse tipo de serviço. É o rolo de referência 1341, beleza? Por que que ele é muito bom pra gente fazer esses desenhos geométricos? É, de 5 centímetros tem dinheiro de vários tamanhos, tá? A espuma dele é de excelente qualidade, vai te dar um acabamento muito bom. E além do acabamento muito bom, vai te ajudar a controlar o fluxo da tinta ali, beleza? E aí também a gente vai conseguir chegar mais fácil nesses cantinhos aqui. E pra aqueles cantinhos que a gente não conseguir chegar com esse rolinho aqui, de novo, a gente vai usar a trincha de referência 101, beleza? Essa trincha aqui. E aí, vamos começar a pintar isso aqui e ver como é que vai ficar. Vamos lá? E aí E aí E aí E olha só, como que ficou a nossa parede. Olha como é que ela era e olha só como que ela ficou. Acabei de arrancar aqui todas as fitas, né? É... E Fernando, não, mas eu quero mexer em alguma coisa aqui. Ainda dá pra você melhorar o seu desenho, tá? Você pode esperar aqui 24 horas. Vim aqui, usar a sua criatividade, adicionar talvez um outro tom, um outro tom de azul, um outro tom de cinza, que também combina bastante aqui, tá? Vem, põe as fitas, usa de novo a trincha aqui, né? Essa trincha referência 101. Usa um rolinho de espuma, faz o seu desenho e vai brincando aí na sua parede. E sinceramente, eu acho que vale muito a pena a gente fazer isso aqui, porque olha a transformação que a gente conseguiu fazer sem ter que quebrar absolutamente nada. E sem contar que vai ficar com a sua assinatura, né? É a sua criatividade. Você vai poder mostrar pras pessoas que foi você que fez isso aqui. Legal, né? É... Se você gostou desse vídeo, eu te peço que deixe seu like aqui, só pra poder mostrar mesmo que você gostou. Se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo aí. Valeu! Tchau! Tchau!